Mostramos ontem, em primeira mão, aqui no BG, aquelas pichações na nova passarela, na Pedro Ivo. Uma tristeza. Carina Coppa está chegando agora com informações, inclusive vai falar com a delegada responsável sobre a investigação em cima deste caso. Oi, Carina. Isso, Paulito, pichações que vão ser investigadas, sim, pela Polícia Civil. Por isso a gente veio conversar com a delegada Michele Correia Alves, diretora de Polícia da Grande Florianópolis, para a gente saber como que funcionam essas investigações. A gente sabe que é um patrimônio público recém-inaugurado, esperamos tanto tempo para ver ele reaberto e agora, infelizmente, essas pichações já deixando o local ali feio e, inclusive, danificando esse patrimônio. Por onde que partem essas investigações? Boa tarde, delegada. Boa tarde. Bem, realmente, infelizmente, esse crime vai ser investigado, já foi instaurado inquérito por crime ambiental e crime ao dano ao patrimônio público. Trata-se de pichações que são praticadas por grupos que gostam de demarcar territórios. E as investigações irão apurar, então, essa autoria. E é importante frisar que pichação é crime. Nós temos o grafismo, sim, que é considerado uma arte, mas mesmo que seja considerado uma arte, tem que ter autorização do poder público para que possa ocorrer. Então, a pichação hoje no Brasil é considerada um crime e, por isso, os autores serão responsabilizados por essa ação. Câmeras ali da região devem ajudar nessas investigações e na identificação desses criminosos? Com certeza. As câmeras, testemunhas. É importante que, se a população também souber de alguma coisa, possam nos auxiliar através do 181, de forma anônima, que certamente será bem-vinda essa ajuda. O que acontece com a pessoa que é denunciada por um crime como esse, de pichações, e envolvendo patrimônio público? Bem, a pessoa, obviamente, vai ser indiciada, denunciada, podendo receber uma pena de reclusão e vai ter que cumprir essa penalidade, então. Delegada, aproveito para lhe perguntar que outra questão que chama atenção ali, quando a gente fala daquela passarela na Ponte Pedro Ivo, é o furto de fios, que, infelizmente, também acontece ali no local. Polícia também agindo com relação a isso, né? Sim, temos uma investigação, inclusive, feita pela DEIC, recentemente. Essa ação, ela está sendo feita de forma integrada, Palhoça, São José também, aqui na capital. E essas fiscalizações estão atuando nesses locais que, infelizmente, acabam comprando esses objetos furtados. E é crime de receptação. Então, juntamente com outros órgãos públicos, está se fazendo essa força-tarefa, e a investigação está em andamento para apurar essa autoria. A importância de a gente identificar quem compra esse material para poder reduzir essa criminalidade, né? Com certeza, é um ciclo, né? Se há pessoas que compram, então as pessoas praticam o furto. Então, é isso que nós queremos acabar. Então, é importante que qualquer informação, seja de um indicativo, alguma suspeita, ou pessoas que, porventura, participam de grupos, porque essas pichações, elas, muitas vezes, ocorrem para demarcar território. Então, nós iremos receber essas informações e pedimos para que a sociedade nos ajude. Perfeito, delegada. Obrigada pelas informações. E aí, com certeza, no caso que a gente vai continuar acompanhando, e o pessoal de casa, se tiver qualquer tipo de informação, de forma anônima, 181 ajuda a Polícia Civil neste caso. Volto contigo aí no estúdio, Polito.